Como vocês sabem, nós temos vários cartões hoje no país e alguns vão te dar a sala VIP e outros não vão te dar nada. Então, por exemplo, aqueles cartões que são bons, vou mostrar alguns para vocês aqui pelo nosso ranking, tá? Então, eu vou mostrar pelo nosso ranking alguns cartões para vocês, porque tem muita gente que tem dúvida e não sabe que o Priority Pass te dá o acesso lá onde que, Dragon Pass. As pessoas só perguntam assim, o meu cartão do Inter dá acesso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. E aí, nós vamos falar das salas VIPs, cada um com a sua sala VIP, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse cartão aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui esse cartão do BRB, tá? Esse cartão do BRB, ele me dá acesso à sala VIP? As perguntas vêm. Então, assim, o cartão do BRB, ele me dá acesso à sala VIP? Dá. Esse Gold, esse Gold do BRB, ele te dá acesso à sala VIP do BRB. Com Goiás, Rio de Janeiro e Brasília. Então, quem tem esse cartão do BRB, consegue, né? Ter acesso à sala VIP, tá? Então, quem é cliente do BRB tem acesso à sala VIP do BRB em si, tá? Então, assim, quando você tem um cartão desse tipo, ele vai te dar a sala VIP? Ele vai te dar a sala VIP do próprio banco, né? Não em si desses outros que eu vou falar pra vocês. Mas, vale a pena eu ter um cartão desse tipo? Gente, eu não vou entrar no mérito aqui comportamental de renda de pessoas. Cada um sabe onde a água bate, né? Então, assim, existem cartões pra todos os gostos, tá? Existem cartões pras pessoas que têm alta renda, renda baixa, renda média, renda mínima. Então, assim, cartão de crédito tem pra todos os gostos, todos os perfis de pessoas, tá? Tem cartão hoje pra criança, adolescente. Tem cartão pras pessoas que têm nome sujo no SPC, pré-pago. Então, assim, cartão de crédito, pra todos os perfis e gostos, tem, né? E aí, assim, tem que entender o que você busca em um cartão de crédito, né? O que você está buscando? Ah, eu quero pontos, por exemplo, tá? Deixa eu te dar um exemplo pra vocês desse caso específico, tá? Ontem eu falei pra vocês do Banco Inter, que já liberou agora os acessos ao Loop, né? Eu mostrei pra vocês, falei que o Inter é um bom banco, fiz umas comparações pra vocês aqui. E aí, o que aconteceu? Lá no contrato do Inter, chegou um monte de mensagem pra mim aqui, falando, Leandro, mas o cartão do Inter não é, os pontos nunca expiram, mas aqui tá falando que expiram, né? Então, vamos lá, só pra vocês entenderem. O que acontece com o Inter? O Inter, ele tem um cartão de crédito, Gold, Platinum, Black, os pontos pro Loop nunca expiram. Só que, logicamente, que tudo existe uma regra, né? Por exemplo, se você ficar um ano, dois anos sem usar o cartão do banco, por exemplo, do Cicobi. Você tá um ano, dois anos sem usar esse cartão. O que que o Cicobi faz com você? Cicobi te passa a tesoura, ele cancela o seu cartão. Ele vai falar assim pra você, ó, você tá um ano sem usar o cartão, você não usa a nossa conta, você não tem perfil de ficar com o nosso cartão. Ele vai lá e cancela. Se você ficar seis meses sem usar o Santander, o que ele fala pra você, Santander? Por você não estar usando o nosso cartão, iremos reduzir seu limite no seu cartão. Então, se você ficar seis meses sem usar o Itaú, o que acontece com o Itaú? Iremos reduzir o seu limite do cartão de crédito. Por que que o Inter seria diferente? O que que o seu Seisbank fez agora recentemente? Cancelou contas e cartões à rebelia. Reduziu o limite em massa. O que que o BTG fez esses dias agora? Retirou o limite da galera geral. Então, assim, por que que o Inter vai ser diferente? Se você ficar seis meses sem usar o cartão do Inter, não acontece nada. Só que agora, no loop, nesse programa de fidelidade, se você ficar seis meses sem usar o cartão do Inter, você perde os pontos. Agora eu te falo uma coisa pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta bem amigo mesmo. Pra que que você quer um cartão com pontos? Pra que que você quer um cartão com pontos? Se você não vai usar o cartão? Você só vai perder os pontos do Inter se você ficar seis meses sem utilizar o cartão. Ou seja, se você ficar seis meses no primeiro e seis meses na segunda. Em um ano, você usou duas vezes o cartão, você não perde o cartão. Você não perde os pontos. Né? Então, o que não pode deixar de fazer é deixar de usar. Mas qualquer banco hoje te pune por algum motivo. Qualquer banco. Então, não é o Inter só em si que vai fazer você perder os pontos do cartão se não usar em seis meses. Qualquer banco faz isso. Só que cada um tem as suas regras. O Itaú retira limite, cancela o cartão. O Santana retira limite, cancela cartão. Né? Então, cada banco ele tem uma métrica de trabalhar. E o Inter colocou que em seis meses, o cara tem o cartão Black sem anuidade. Não usou o cartão, perde os pontos. Inativa os pontos. Né? É isso que acontece. Aí os pontos têm validade. Né? Aí entra a validade. Então, ou seja, para não perder os pontos e não ter validade, é só usar o cartão. Tá certo? Então, ó, esse cartão aqui, ó, esse Gold, que você tá vendo aí? Tá vendo aí, ó, esse Gold? Ele é um cartão do C6B, do banco BRB. Ele dá acesso à sala VIP, dá acesso à sala VIP do BRB. E esse do Flamengo aqui? Também dá acesso na sala VIP do BRB. E esse? Também sala VIP do BRB. E esse daqui? Esse não dá. Esse não dá acesso a nenhuma sala VIP. Tá? Ah, eu tenho esse cartão aqui. Dá acesso à sala VIP? Gold não. Mas o Platinum sim. Esse aqui dá acesso à sala VIP? Também não. E esse aqui? Esse dá. Esse dá acesso à sala VIP? Esse dá. E esse aqui? Também dá. Dá azul. Né? E esse dá acesso à sala VIP? Esse não. E esse? Também não. E esse aqui? Esse dá com 50% na sala de vantagem. Você pagando 50%. E esse daqui? Esse não. E esse? Também não. E esse aqui? Signetory também não. E esse? Também. Esse dá 50% de desconto na sala do BRB. Esse daqui te dá 50% de desconto. Tá? E esse? 50% na sala do BRB também. E esse aqui do Nordeste? Nada. Não dá nada. E esse do Banco Brasil? Também não. E esse daqui, ó. Signetory? Também não dá. Mastercard Platinum? Esse também não. Esse também não. Esse também não. E esse daqui? Também não dá. E esse decolar? Também não. Uniprime? Também não. Safra? Safra dá se você comprar os acessos dos pontos. Você troca os pontos do Rewards por sala VIP do Safra. Você pode usar o Platinum pra isso. Banco Pan nenhum dá. Né? América Express também não. Pão de açúcar também não. Também não. Elo Grafite te dá 50% na sala de vantagem. Esse também te dá 50% na sala de vantagem. Esse daqui não dá nada. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Esse daqui dá acesso na sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3. E esse daqui? Também Mastercard Black Terminal 3. E esse daqui? Nada. E esse daqui? Só a sala VIP da Mastercard Black Terminal 3. Bampará. E esse daqui? Bampará Private. Somente sala VIP da Mastercard Black 3. E esse daqui? Mastercard Black 3. E dois acessos no Lounge Key. E esse? Esse daqui? Quatro acessos no Dragon Pass. E esse daqui? Só na sala do Safra. Somente na sala do Safra. E esse daqui? Nada. E esse também? Nada. Nada também. O que é isso aqui? Nada também. E esse Eurobike aqui? Também não dá nada. E esse da OB também? Só na sala do BRB. Tá? Eurobike. E esse daqui? Só na sala do BRB. Tá? E esse daqui da OB. Sala do BRB. Tá? E esse Visenfinite aqui? Itaú Varejo. Nenhuma sala. E esse Mastercard Black do varejo? Sala Mastercard Black de Guarulhos. E esse daqui, ó. Mastercard Black. Três acessos no Lounge Key, mais sala do BRB, mais Mastercard Black. E esse daqui? Sala do BRB, Mastercard Black, três acessos no Lounge Key. E esse daqui? Somente a sala VIP internacional de Campinas e também sala VIP do BRB. Tá? Esse é a mesma coisa. E esse daqui? O Platinum te dá acesso na sala da Gol. Tá? Esse Platinum na sala da Gol. E esse também na da Gol. Lá em Congonha. Lá em Guarulhos, tá? E esse daqui, ó. Pão de açúcar Black. Só na sala da Mastercard Black em Guarulhos. E o Cicobi? Esse não é o Merit. Esse Cicobi aqui só na sala da Mastercard Black. Tá? Porque o Cicobi tem dois modelos, né? Esse daí não dá não. E esse Vise Infinity do Barris Sul? Um acesso no Dragon Pass, o Visa. E um acesso no Lounge Key, o Mastercard. Tá? E esse daqui, ó. Da caixa. O Decolar Vise Infinity, né? Te dá acesso ao Dragon Pass. Tá? E esse da caixa? Quatro acessos no Dragon Pass também. Beleza? E esse Unique, dois acessos no Dragon Pass. O Black, dois acessos no Lounge Key. Eu não vou falar todos, não. Mas tá tudo aqui, ó. Quem quiser ver depois, o Rank vai mostrando pra vocês quais são os acessos que cada cartão tem na sala VIP. E esse daqui, ó. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma